John Wallace da Silva Viana é extremamente vaidoso, tanto que recebeu o apelido de Johnny Bravo. Mas toda a produção e o rostinho bonito escondem que Johnny, de fato, é bravo. Segundo o jornal Extra, o chefe do tráfico da Rocinha, apesar do metrosexualismo, não gosta de mostrar seu estilo ao mundo, se recusando a tirar fotos. Além disso, é considerado extremamente perigoso e vingativo. Para quem fica atraída, o, por ele, mostra seu lado galã. Para os inimigos que o ameaçam, a sentença dada por ele é a morte. O último nome que entrou na lista negra do Bravo é o autor de imagens em que o traficante aparece curtindo um baile funk ao lado de marginais que, armados com 22 fuzis, faziam sua escolta. Quem gravou a equipe do Bravo na Rocinha no baile vai morrer, quem estava do lado de quem estava gravando vai ser caçado para falar como a pessoa era, entendeu, diz, mensagem postada em redes sociais pela quadrilha. Em uma de suas poucas fotos obtidas pela polícia ele aparece usando no look, um colar precioso, anéis, roupa preta e um fuzil para dar o toque final. No anel utilizado por ele aparecia o nome Rogério 157, o traficante Rogério Avelino da Silva, preso em 2018 e condenado a 32 anos de prisão. Mesmo preso na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, ele continua dando as cartas na Rocinha. Rogério 157 destitui o do poder José Carlos de Souza Silva, o gênio, e colocou em seu lugar Johnny Bravo e Leandro Pereira da Rocha, o bambu, acusado de ser o pivô da morte de um policial em 2018. Além do tráfico, Johnny ganha dinheiro extorquindo motoristas de aplicativos e vans, além de motoboys. Ele também vende, gatonete, e aluga o campo de futebol da comunidade por 300 reais. Johnny Bravo é um dos piores traficantes de quem eu já tive notícia. Durante a Guerra da Rocinha entre o NEM, Antônio Francisco Bonfim Lopes, e o Rogério 157, Bravo e os seguranças dele foram os únicos que não saíram da comunidade. Mesmo com a intervenção do exército e aquela quantidade toda de policiais, ele encontrou uma forma de permanecer na comunidade. É um traficante que tem uma cabeça de empresário e de guerra ao mesmo tempo, o que é meio difícil de se ver. Geralmente, eles são um ou outro, mas ele tenta unir os dois lados. Johnny é o tipo de bandido que não posta nada, não gosta que tirem sua foto, é reservado e meio neurótico com o corpo. Gosta de malhar, em cada um de seus esconderijos a uma mini academia de ginástica, contou uma fonte na polícia. A fonte disse ainda que Gênio foi afastado por causa de sua relação ostensiva com a população da Rocinha. Ele agredia moradores, punha barricadas para controlar os acessos, chegava a pedir a identificação de pessoas. Na cadeia hierárquica do crime, Bravo era o 0304 sob o comando do Rogério 157, mas acredito que por questão de capacidade mesmo acabou assumindo. Bambu, ao que parece, é um idiota e no caso do soldado Mesquita quase foi preso. Nessa, o Bravo ganhou. Segundo o Portal dos Procurados, que oferece recompensa de mil para informações que levem ao traficante, em 2014 circulou uma informação de que Johnny Bravo teria saído do Brasil e fugido para a Suíça por desavenças com sua quadrilha. Essa não teria sido sua única viagem internacional, Johnny, que fala inglês, viajaria frequentemente para o exterior. Gostou desse resumo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e curtir nossa postagem para poder estar nos ajudando a crescer, esperamos vê-los em outro vídeo, até lá!